E José Serra, Orlando Silva, Glaze Hoffman e Randolfe Rodrigues são exemplos de lideranças importantes que acabaram emergindo no cenário político por intermédio dos movimentos estudantis. Além de alavancar carreiras, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas tiveram uma atuação fundamental nos vários movimentos da história do Brasil e principalmente nas últimas décadas. Pela primeira vez, as duas entidades são presididas por mulheres negras. Eu sou a Bruna Brelais, hoje eu sou a atual presidenta da União Nacional dos Estudantes. Eu tenho 26 anos, sou estudante de Direito aqui em São Paulo. Eu vim lá do estado do Amazonas, da cidade de Manaus. Tenho muito orgulho do meu lugar, da minha terra. Eu sou a Rosana Barroso, eu sonho em ser a primeira da minha família na universidade. Hoje eu sou estudante do pré-vestibular e represento mais de 40 milhões de estudantes de todo o nosso país. Sou presidente da maior entidade estudantil da América Latina, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Eu tenho uma referência relacionada à educação muito baseada na história da minha mãe e no esforço dela de fazer com que eu pudesse acessar a escola. Eu conheci a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas porque comecei pesquisando em quem poderia representar a minha mãe. Minha mãe ainda é estudante do ensino de jovens e adultos, empregada doméstica e sonho em terminar o ensino médio. E a partir dali, então, comecei me organizando na minha escola, junto com outros estudantes. Eu ocupei a minha escola, formei o Grêmio Estudantil e tantos outros passos. A UNI tem 83 anos, 83 anos de idade, de luta, de história e muitos desses parlamentares, sejam eles ou elas, participaram da UNI. Portanto, por mais que dividam ou até mesmo concordem com as nossas atuações, são pessoas que respeitam, que recebem a UNI sempre de braços abertos. Então, essa característica da UNI ser muito respeitada, a gente valoriza bastante dentro do parlamento. A UPS é uma entidade de 73 anos de história. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas tem participação em boa parte dos direitos garantidos hoje por os estudantes brasileiros. Fomos nós que conquistamos o voto aos 16 anos, nós que derrubamos o Collor através dos caras pintadas. Fomos nós que lutamos pelo novo Enem, que conquistamos políticas que hoje democratizam o acesso ao ensino superior. Quando o governo Bolsonaro entrou, a primeira atuação do ministro da Educação, Hentralbe, foi produzir cortes na educação. E isso fez com que os estudantes, toda a comunidade acadêmica, se levantassem em um tsunami da educação. Isso aconteceu em 2019, antes da pandemia. A política institucional é muito importante para transformar tudo o que nós falamos no dia a dia, também política pública. A nossa relação com os deputados, amigos da educação, são sempre boas. Nós estamos sempre no Congresso Nacional, acompanhando as pautas que sempre são travadas lá. O projeto de país que a gente quer é um projeto interligado com o desenvolvimento sustentável, onde a educação esteja no mote central, junto com a ciência e tecnologia, para que a gente produza um Brasil junto com o nosso povo desenvolvido. Então, tudo o que nós fazemos é política, é militância pela educação também. Principalmente ela, na verdade, né? Porque a educação é um meio de transformação muito importante. É ela que pode nos ajudar a desenvolver socialmente, economicamente, tecnologicamente um país. É ela que forma jovens capazes de contribuir com o nosso Brasil. Esse é o desejo da história da UNE e do passado, mas também conectado com o seu presente e com o futuro. Essa vai ser a nossa missão. Essa que é a entidade que é chamada de Rebelde Consequente, porque a nossa rebeldia tem causa e a nossa causa é transformar o Brasil através da educação. Os estudantes são fortes, não temem o carro da morte. E os gritos dos comandantes sabem que são viajantes e vão inventando o destino. Que é como eles, um ninho que muda a todo instante. Sabem que são estudantes e isto é da vida aos desejos mais puros. Obrigado. 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 Obrigado.